Olá! Hoje nós vamos montar uma capa de almofada com zíper escondido e para isso nós vamos utilizar um bloco de patchwork Convergência que tem um vídeo aqui no canal explicando como é a técnica. Ok? Bora fazer? Eu sou a Dani do Bilesure Ateliê, então vamos fazer a capa de almofada? Para fazer essa capa de almofada eu vou usar o bloco da Convergência que nós já fizemos aqui no canal, tá? Então acessa lá que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Esse bloco de Convergência ficou com 28 cm, então eu vou ter que aumentar um pouco para a gente poder fazer a capa de almofada, né? Então eu coloquei aqui, eu cortei tiras de 23 por 6 cm das quatro cores que eu usei no bloco, então eu vou fazer ele com essa costura aqui ó, como se fosse continuação do bloco, para a gente crescer um pouquinho. Então essas tiras tem 23 por 6 cm das quatro cores que nós utilizamos. E eu cortei também tiras desse tecido de 6 cm também que nós vamos fazer uma segunda camada, tá? Então eu cortei maior aqui porque nós vamos fazer o canto mitrado, tá? Então vamos, a primeira coisa que vamos fazer é emendar essas tiras aqui no meio, aqui, aqui, aqui e aqui. Aí vamos por passos. Primeiro vamos emendar. costurei aqui e abri a costura. Eu vou pegar, eu vou alfinetar aqui pelo meio, meio, coincidindo aqui a costura, eu vou emendar essa face e essa face, eu vou emendar inteiro, tá? né? Então eu vou alfinetar aqui pelo meio. E agora eu vou passar uma costura aqui e aqui inteira. aqui eu joguei a costura para um lado, tá? Agora esse vai vir aqui no meio, aqui, aqui. Aí eu vou alfinetar. Eu alfinetei aqui, então eu vou costurar eu vou costurar por esse lado e vou costurar aqui desse ponto aqui, ó. Aqui na margem de costura, eu vou dar uma margem de costura. Então é nessa linha que a gente costurou anteriormente. A partir dessa linha até essa linha aqui. Nós não vamos ultrapassar, tá? eu deixo linha no começo e no final porque se faltar algum ponto a gente faz a mão, né? Costurei. Costurei. Agora vamos... Vem cá pra cá. Então tá, o lado que você deixou, que faltou aqui terminar a costura, um pezinho de máquina. aqui, ó. Dá pra ver melhor aqui. Aqui, ó. Aqui você... Você terminou antes, né? Aqui tem um pontinho a mais. Então a gente vai ter que desmanchar. Tá certo? Ó, a gente terminou um pezinho de máquina antes, bem na linha, no encontro das costuras. Então, esse lado que nós vamos ter que riscar o canto mitrado. Então, aqui, ó. Vou pegar aqui. Então, eu coloco ele aqui na diagonal, estabilizo bem. Alfineto bem aqui. Aqui e aqui. Então, aqui onde tá a linha, que é esse ponto aqui, ó. Onde tá a linha, é onde eu tenho que começar a minha costura. E essa costura, ela tem que sair a 45 graus. Vou pegar 45 graus aqui na linha que eu tô. Aqui, ó. A linha de costura tá aqui nos 45 graus. E vou pegar no ponto que eu achei. E vou riscar. Alfineto bem aqui. Então, eu vou vindo costurar daqui até chegar nesse ponto aqui. Eu vou costurar e aí já volto. Eu costurei aqui na linha até esse ponto. Agora, eu tiro o alfinete. Testo pra ver se tá tudo certo. Agora, eu vou cortar o excesso de tecido. E aí, eu vou amarrar as linhas. Não corta as linhas ainda. Daí, eu vou puxar as linhas pra cá e vou amarrar. Agora, eu abro essa costura. E vai ficar assim. Certo? Então, vou fazer a mesma coisa todos os cantos. Depois, eu vou passar ferro e vou fazer mais essa borda. A mesma coisa. Então, vamos lá. Bom, aqui ficou pronta o canto mitrado, né? Eu costurei na diagonal. Amarrei as linhas, né? Agora, eu vou abrir essas costuras. Eu vou abrir essas costuras e vou passar ferro. Aí, como isso daqui tá enviesado, quando a gente passa ferro, ele vai aumentando. Então, eu vou colar aqui uma entretela de malha. É uma entretela bem fininha. Ela tem cola. Tá? Então, eu vou colocar o lado da cola aqui. E vou passar ferro pra segurar esse canto mitrado. Pra ele não esticar muito. Tá? Então, toda vez que você for passar um canto mitrado pra não esticar a ponta, aí a gente segura um pouquinho com essa entretela. Tá? Então, eu vou passar ferro com essa entretela. Entretela de malha, que chama. Eu já colei a entretela. Tá? Agora, eu posso... Depois que eu colar a entretela, eu posso passar ferro tudo. Ele não vai mais esticar, tá? E essas pontinhas aqui, ó, eu vou cortar fora. Eu vou acertar aqui pra eu poder costurar outra tira. Tá? Cortei tudo. Eu vou colocar essa tira. Pra fazer o canto mitrado, a quantidade de tecido que sobra pras bordas tem que ser, no mínimo, a largura da borda, a faixa. Tá? Então, tem que sobrar essa quantidade. Então, aqui... É... Se eu vou fazer o canto mitrado aqui, então eu vou colocar a borda aqui. E aqui tem que sobrar a largura da faixa, no mínimo. Tá? Então, aí eu vou tentar colocar aqui. Vou... Já que esse pano é de faixa, eu vou colocar ele bem na costurinha. Então, vou fazer aqui e aqui primeiro. Vou costurar inteiro. E depois, pra esses dois lados, eu vou costurar deixando um pezinho de máquina. E vou fazer o canto mitrado da mesma forma. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vou começar aqui nessa costura e vou terminar aqui antes, não posso ir até o final não, eu vou parar antes aqui. Da mesma forma que nós fizemos na outra camada. Agora eu vou virar pra cá e pra cá. Agora eu vou pegar o lado que eu não costurei até o final e vou fazer o canto mitral. Da mesma forma dos outros. Tchau, tchau. 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 E vou colocar um paninho de cada lado aqui, ó. Um desse lado e um desse. E vou passar uma costura aqui. Depois eu vou colocar os dois tecidos pra cá e pês-pontar. Então, é pros dois lados. Coloquei o acabamento aqui e passei o pês-ponto, ó. Certo? Agora eu achei o meio do zíper, o meio do tecido de cima. Eu coloquei pra fechar pra cá. Tá? Então, o zíper vai fechar pra cá e vai abrir pra lá. Aí eu vou colocar o meio aqui. Vou alfinetar tudo e vou passar uma costura. Aí eu vou por esse lado aqui e vou costurar um pezinho de máquina aqui. Agora eu vou pês-pontar aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa pra esse tecido maior. Então, eu vou achar o meio. Vou colocar aqui. Tchau. Tchau. Agora eu vou fazer aqui uma capinha. pra cobrir esse acabamento. Então, mais ou menos aqui. Eu fiz a dobra aqui a cinco centímetros do meio do zíper. Tá? Aí eu passei a ferro e tô passando uma costura aqui, dando um pezinho de máquina dessa última costura de pês-ponto. Essa costura não pode pegar em cima do zíper. Tem que ser fora, tá? Aí ele fica assim. Já fica com a dobra, cobrindo o zíper. Eu coloquei direito do forro com direito do tecido e vou alfinetar e vou costurar. Aí eu cortei um pouco maior. Então, ele tá sobrando um pouquinho aqui, ó. Isso aqui é o excesso que nós vamos cortar. É bom ficar um pouco maior porque aqui, dependendo do tamanho do zíper, aumenta essa dobra aqui. Então, aí se a gente cortar muito justo, pode faltar tecido depois. Então, eu gosto de cortar um pouco maior. Agora eu vou costurar toda a volta. E depois, se eu quiser, eu posso colocar um viés de acabamento ou passar um zigue-zague aqui pra fazer o acabamento. Tá? Eu vou colocar o viés. Então, eu coloquei aqui o forro. Forro na parte de trás da capa. Aqui tá a parte da frente. E coloquei um viés pra dar acabamento. Uma outra opção que você pode fazer é, em vez de colocar esse viés, é passar uma costura do lado direito. Aqui, assim, ó. Passa uma costura aqui. Né? Aí você esconde a costura. Só que daí diminui o tamanho da almofada, né? Então, eu não quis fazer isso porque senão a minha almofada ia ficar muito pequena. Então, agora eu vou virar. Aqui. Os cantinhos eu gosto de fazer uma dobra aqui. Dobro. Dobro aqui e aqui. E aí, eu vim. Dobro aqui e aqui. E vira. E aí, eu vou fazer uma dobra aqui. Pronto. E aqui tá a nossa capa de almofada. Aqui com o zíper escondido. Agora é só colocar a almofadinha aqui dentro. A capa pronta. Com uma dobra que esconde o zíper. Gostaram? Inscreva-se no canal e ative as notificações que toda semana tem vídeo novo, tá? Tchau e até a próxima. Tchau e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.